Como a Marcela teve um contratempo e não pôde fazer o café cedinho, foi a Hélida que fez. Então vamos provar e saber como é que está o sabor desta iguaria que ela fez. Vamos ver. Primeiro que a gente tem que analisar o aroma do café, Fabiano. É uma safra boa, uma safra boa. Vamos provar. A temperatura está no ponto também. Está gostoso, Hélida. Nossa, está muito bom. Para mim que gosta de doce, não sei você, Fabiano, se você gosta sem doce. Não está fraco como daquele dia. Ai, que medo. É sério. Teve um dia que tu fez fraquinho, o bichinho estava... Está bom, eu não gosto de muito doce, mas está bom. Está ótimo. Está aprovado. Para não dizer que eu não posso, não vai pegar nada para pegar ele. Não 손 queira. Não, mas vai pegar nada. Não.